Agora nós vamos ver o nosso novo quadro com a doutora Maria Tereza. Olá, doutora! Olá, Roseli! Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre sintomas pré-menstruais, que até então, um tempo atrás, era chamada de tensão pré-menstrual, que acredito que a maioria das mulheres hoje tenham esses sintomas e que, na maioria das vezes, é rotulado como frescura ou como a famosa TPM de mulher chata. E nós sabemos que hoje é considerada uma doença. Os sintomas não são só a irritabilidade, a depressão, incluem também o inchaço, dor de cabeça, como enxaqueca, náusea, vômito, diminuição do desejo sexual. E isso a gente vê que tem se aumentado o número de diagnóstico das mulheres com essa doença, principalmente porque atrapalha muito o convívio com a sociedade, o trabalho, a concentração no trabalho, o relacionamento com filhos e marido, principalmente. E para as pessoas que têm esses sintomas de irritabilidade no pré-menstrual, de inchaço, de dor de cabeça, não é necessário que trate isso como natural, como normal, que toda mulher tem que passar por isso. Nós temos hoje tratamentos muito eficazes, a base de hormônio, a base de terapia natural, que a gente chama de fitoterapia. E o mais importante é ter uma vida saudável, praticar uma atividade física diária, ter uma dieta balanceada, diminuindo a ingestão de sal, gorduras saturadas. E conversando com seu médico, principalmente seu ginecologista, ele vai adequar o melhor tratamento para cada tipo de pessoa, para cada tipo de sintoma que mais acomete a mulher. E semana que vem estaremos aqui para tirar suas dúvidas através de seus e-mails. É com você, Roseli!